Temos aqui bolotas, que é o fruto das árvores da família dos carvalhos, neste caso são de azinheira, que é uma árvore produzida em Portugal, que está aqui atrás, muito comum no algarve, mais adaptada ao cuíma mediterrâneco do que as outras espécies de carvalho. E antes dos portugueses trazerem a batata para a Europa e antes do trigo ser cultivado em larga escala, era uma das fontes de hidratos de carbono mais consumidas. Enquanto outras espécies de carvalhos têm mais taninos, portanto têm uma substância que dão um sabor amargo às bolotas, à azinheira, algumas das árvores têm menos quantidade de taninos, portanto são doces. E eu estive a escolher e encontrei estas bolotas doces. E a forma de comer isto, quando são bolotas doces, é muito simples. Vocês esmagam a bolota com os dentes, abrem, tiram o interior, depois com as unhas tiram esta casca, que é um bocadinho amarga. Quando elas apanharam o sol, esta casca sai mais facilmente. Se ficar um bocadinho também não faz mal. Pronto, temos a nossa bolota limpa. É muito bom. A rocha da pena, no Algarve. Hoje é? Janeiro. Janeiro.